Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês esse kit de chaves isoladas que é lançamento da Felo, a Felo número 9. Eu vou passar em detalhes sobre os itens e características desses produtos nesse kit que tem a proposta de ser bem competitivo. Então vamos para o vídeo. A Felo é uma marca alemã especializada em chaves de aperto e é uma das empresas da gigante de ferramentas Wurt. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história da marca, eu conto tudo no vídeo dos alicates da Felo. Esse é o mais novo lançamento de chaves de entrada isoladas da marca Felo. Esse kit é uma espécie de edição especial porque ele, além das chaves, também é uma régua da Estabila personalizada para a Felo. A gente vai falar em mais detalhes sobre essa régua mais para frente no vídeo. A Felo, a partir de 2022, lançou um novo catálogo, onde ela incluiu novas ferramentas e também fez uma revisão em cima dos modelos da sua linha de chaves de aperto. Alguns dos principais lançamentos estão na inclusão de mais chaves no padrão Ergonic, os famosos alicates da Felo que agora mudaram do tratamento cromado para o tratamento escurecido da NWS em teflon, a inclusão e a expansão de novos decapadores e crimpadores, a inclusão também de um novo alicate da NWS, que é o Plyer's Rent, ou chave de alicate, e essa linha de chaves que a Felo chama de número 9 para substituir outros modelos de linha. No review que eu fiz sobre as chaves de madeira da Felo, eu mencionei sobre as principais linhas de chaves que a Felo trabalhava até o ano passado. Ela tinha 5 modelos em linha, que incluíam as chaves Ergonic, as chaves Frico e PP, as com cabo de madeira e as com cabo de acetato. A linha número 9 vem para entrar no lugar da chave Frico e da chave PP. Com isso, ela simplificou a sua linha, onde os modelos número 9 são as chaves de entrada e os modelos Ergonic, as chaves top de linha da marca. As chaves de madeira e acetato também permanecem em linha, mas para cenários específicos. Essa linha número 9 inclui tanto modelos isolados como também modelos não isolados. Os modelos não isolados são da série 900, onde o código 900 são as chaves de fenda, 901 as Pose Drive, 902 as Philips, 904 as de ponta quadrada e 908 as chaves Tor. Essas chaves não isoladas são oferecidas na composição de 4 kits com ferramentas pré-estabelecidas. Já a linha isolada se utiliza do número 913 para as fendas, 914 para as Philips, 915 para as Pose Drives e 919 para o padrão quadrado. A linha isolada só tem 2 kits, sendo esse que inclui as chaves de fenda e chaves Philips e um outro kit que inclui chaves de fenda, Philips e o padrão quadrado. Vamos passar agora aqui pela caixa. Aqui na parte da frente da caixa você vê a imagem de todos os itens que contêm lá dentro. Os certificados e menções às normas e a menção sobre a certificação VDE dessas chaves. Aqui na lateral você vê o código desse kit, a especificação das chaves e a imagem da régua dobrada. Aqui na parte de trás ela bota outras imagens sobre outros produtos da marca e em ambos os lados fica estampado que elas são feitas na Alemanha. Vamos agora abrir aqui a caixa. A caixa abre aqui nessa lateral. E aqui na parte interna, ao contrário de outras chaves que vêm dentro de uma caixa, a Fela teve o cuidado de embrulhar com o papel todos os itens para que eles não viessem soltos. Abrindo aqui o papelão, você consegue ver como elas estão organizadas lá dentro. Além disso, o kit vem selado, o que garante que ninguém teve acesso a essas ferramentas no meio do caminho. Aqui uma mensagem de agradecimento por ter escolhido a Fela e um desenho que faz uma menção à evolução dos produtos deles. Vamos tirar aqui os itens da caixa. Como eu mencionei, esse kit conta com seis chaves, sendo uma Philips número 2, uma Philips número 1, uma Fenda 5,5, uma Fenda tamanho número 4, uma chave de teste tamanho número 3 e uma chave 2,5. Além disso, ele também conta com essa régua dobrável de 2 metros de tamanho. A primeira grande mudança dos modelos anteriores é que as chaves da Fela de entrada não eram chaves certificadas VDE. Um exemplo disso é esse modelo de porta-bits isolado da marca, mas que não atendia às exigências mais modernas da EX60900. Uma delas é a obrigatoriedade das cores vermelhas e amarelo, e por isso a Fela fez essa mudança no modelo, e passou a receber a certificação VDE e também estampou aqui do outro lado do cabo a menção a EX60900. A haste é toda isolada como mando padrão, protegendo o contato do operador com a área metálica. As chaves também são individualmente testadas para até 10 mil volts, conforme descreve a norma. Importante lembrar que essa linha de entrada não possui acabamento em slim fit, deixando esse tipo de acabamento somente para a linha ergônica. A Fela informa que essa haste é feita num aço especial em cromo-vanádio, e aqui um ponto curioso, que até o catálogo do ano passado, todos os modelos de chaves da marca tinham uma composição de cromo-vanádio com molibdênio. Não se sabe se ela retirou o molibdênio da composição, ou se ela simplesmente chamou de especial para simplificar o entendimento. A haste conta com uma ponta escurecida que traz uma maior precisão e encaixa nos parafusos. A ponta não é imantada, e a Fela informa que ela supera as especificações da norma DIN em até 100%. Dá uma olhada como é preciso o encaixe da ponta e como tem muito pouco jogo. O encaixe é preciso o suficiente para inclusive manter a chave pendurada pelo parafuso. Como eu mencionei para vocês, a chave da NWS é feita pela Fela, e observa que como todas as duas têm basicamente o mesmo acabamento para a haste. Observa aqui na direita a chave da NWS, e na esquerda a chave da Fela. Ou seja, da haste para frente, mesmo essa chave sendo uma chave de entrada, ela é exatamente a mesma chave do que a topo de linha, a chave Ergonic. Passando aqui para o cabo, esse é um cabo em dois componentes, onde a parte amarela é uma parte rígida, feita em polipropileno à prova de impactos, e a parte vermelha é uma parte macia, feita em elastômero, para ter um maior grip. Eles colocaram esse material na região onde a palma da sua mão vai ter mais contato, e é onde você vai aplicar o maior torque. A chave tem um encaixe na mão excelente, e essa parte amarela lisa facilita muito no giro rápido da chave. Ao contrário da linha Ergonic, esse modelo não tem três componentes, por isso ela não afunda quando você aperta a chave. Aqui do outro lado, uma comparação com o cabo da chave Ergonic. Aqui na parte de trás, ela manteve essa região lisa em polipropileno também, para facilitar o giro na sua mão. Ao contrário da linha Ergonic, essa chave não contém informação aqui na parte de trás de qual tamanho de chave que ela é. A única especificação está descrita aqui no corpo da chave. Pegando o parafuso aqui no bloco, o encaixe é muito bom, e a pegada na mão também com bom grip. A mão escorrega muito bem nessa parte amarela, ao mesmo tempo que o meio da mão prende muito bem aqui na chave. Os cabos têm tamanhos diferentes, e que são especificados para a quantidade de torque exata que cada uma dessas chaves deve aplicar. Isso evita que você aplique um torque excessivo na chave e no parafuso. O cabo também conta com essa região anti-rolagem, e que funciona muito bem. Observa como ele para muito bem a chave. Passando aqui para a chave de fenda, todas as especificações de isolação e cabo são as mesmas, porém um ponto bem interessante desse modelo é exatamente o estilo da ponta. Observa como a ponta é diferente de chaves de fendas comuns. O metal segue uma linha descendo e depois assume uma linha plana. Isso ajuda principalmente aqui no perfil do parafuso de fenda, onde essa parte plana traz mais contato com a fenda do parafuso. Observa aqui como a chave tem muito pouco jogo nesse parafuso. Passando aqui para a chave de teste, essa também é uma chave certificada VDR, de categoria 3, e feita na Alemanha. Aqui na parte de cima ele conta com esse grampo metálico, e aqui na parte de trás, a região de contato. Um ponto importante desse modelo é que ele é especificado para 220 volts. E por último, vamos passar aqui pelo item que vem de brinde, essa régua dobrável personalizada para a Felo. A Felo fez uma brincadeira nesse desenho, e aqui do outro lado, ela escreveu que isso daqui não é uma chave de aperto. Como a Felo é uma empresa alemã, ela recorreu a outra empresa alemã gigante no setor, a Stabila, que é a referência mundial em produtos de medição. Mais do que isso, a Stabila foi a primeira empresa que inventou o sistema de mola, que hoje é padrão na indústria. Até então os métodos eram rudimentares e não tinham nenhuma trava na posição, o que se tornava um verdadeiro malabarismo, não permitindo que ela ficasse travada na forma esticada. Se você quiser saber mais sobre a história da Stabila, eu vou deixar o link para o review, onde eu analiso os níveis da empresa. Observa aqui lado a lado com a régua da Stabila, e dá para ver que os dois modelos são idênticos. Essa régua tem um tamanho total de 2 metros, e estampado aqui no final, a cidade de Anvalha, na Alemanha, onde essas réguas são produzidas. A régua tem essa coloração branca, com os números em preto, para uma melhor visualização, e também coloca os decimais, em vermelho, e com uma fonte maior. A régua é feita em madeira do tipo faia, e recebe uma pintura de proteção contra as ações do tempo. Toda a produção vem de madeira sustentável, e por isso, ela recebe esse logo. Aqui na parte da frente você também vê esse número 3, que significa que ela é um instrumento de medição de classe 3, e que aceita um desvio de precisão de até 1.4 milímetros, dentro do tamanho de 2 metros. Um detalhe importante, é que a régua da Stabila, ela mantém a escala, até o final da régua, com isso você não tem nenhuma sobreposição, atrapalhando a visualização. Outro ponto muito importante, é que ela tem as marcações dos dois lados, o que facilita na visualização. O mecanismo de junta e de mola é feito em aço, o que garante uma grande estabilidade, e também uma boa trava. O mecanismo vem evoluindo com o tempo, e hoje ele é muito pequeno, ocupando praticamente só o espaço morto entre as réguas. No resto do espaço, a Stabila adicionou os ângulos de marcação, o que facilita numa medição. Ele possui as marcações de ângulos de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120. A Stabila tentou colocar as principais marcações, que fossem mais utilizadas. Caso você queira deixar em 45 graus, basta colocar ele nessa posição, alinhado com essa linha de 45 graus. A régua tem um tamanho total de 24 cm, por aproximadamente 3,5 cm. Então vamos agora para as considerações finais. Sem dúvida, a Fela acertou em revisar a sua linha de chaves de entrada. Eles eram muito confusos de entender qual o papel de cada um, porque tinha uma grande variedade de chaves e modelos. Com a entrada da linha número 9, a Fela simplifica isso tudo e pode tornar esses modelos mais competitivos. Eu considero que o desenho da Fela é um dos desenhos mais confortáveis de chaves de aperto, principalmente por ter essa região um pouco maior. Um outro ponto muito importante que esses modelos passaram a trazer é que agora essa chave tem certificação VDE. Ou seja, essa é uma chave que mantém a mesma qualidade na haste e no parafuso do que a Zergonic, tendo de diferente somente o cabo simplificado. O fato da Fela incluir um item extra, como essa régua dobrável da Stabila, também agrega nos benefícios desse kit. Em resumo, uma chave de entrada que tem uma excelente qualidade e por um preço muito competitivo. Esse kit está sendo vendido com exclusividade na TI Brasil, que é a revendedora oficial da marca aqui no Brasil, por R$ 258,00, se você considerar o cupom de desconto aqui do canal. E comparar com outros kits que sejam VDE no mercado, esse kit fica muito próximo, por exemplo, de kits como o da Stanley. Porém, enquanto as ferramentas da Stanley são feitas na China, essas chaves são feitas na Alemanha e o kit ainda conta com o metro da Stabila, que é um dos melhores metros do mundo. Eu não vou considerar que na comparação de preço, os kits de marca chinesa, porque não dá para garantir que o certificado VDE deles é um certificado verdadeiro. Ou seja, se você está precisando de chaves isoladas, tem um ótimo custo-benefício, com certeza você tem que considerar esse kit na sua decisão. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários o que você achou sobre essas chaves e siga a gente também nas outras mídias sociais. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.